Oi gente, meu nome é Adriele, eu faço parte do projeto de ensino do IFMG Campos do Branco Vai Meninas, juntamente com a aluna Raila e as professoras coordenadoras Suelen, Daniela e Letícia. Esse projeto possui o objetivo de aumentar a presença feminina nas áreas de engenharia e tecnologia, fazendo reuniões mensais com diversas temáticas, buscando sempre fazer reflexões sobre a importância da mulher nesses espaços. Nós iniciamos o projeto no mês de setembro, inclusive nós já fizemos nosso primeiro encontro online, no qual conseguimos, por meio da presença de uma engenheira metalurgista de sucesso, mostrar que mulheres também conseguem alcançar posições de destaque nessas áreas. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso projeto ou participar dos nossos encontros, nos sigam nas nossas redes sociais, que frequentemente estaremos postando novidades. Até logo!